O Banda Eva Seu parceirozinho, seu cheiro Viu, Pernambuco? Ame a meu pai, espalha em sua casa e ganha O tempo inteiro a te admirar E curtir o vale de pensar Seguindo seus vasos aonde eu fico Como é que é, galera? Simbora cantar comigo! Me abraça, me beija Me chama de meu amor Me abraça, me beija Vem mostrar pra mim o seu calor Me abraça, me beija Me chama de meu amor Me abraça, me beija Vem mostrar pra mim o meu amor Um beijo Eu beijo em seus braços Um laço perfeito Me dá essa chance, meu bem Tantas te beijam Me dá essa chance Segura na palma, dá um salve ao fisco Cantando comigo, vambora Aqui, vai! Me abraça, me beija Me chama de meu amor Me abraça, me beija Vem mostrar pra mim o seu calor Mais forte, mais forte, vai! Me abraça, me beija Me chama de meu amor Me abraça, me beija Vem mostrar pra mim esse calor Que maravilha! Me abraça, me beija Me abraça, me beija Me chama de meu amor Me abraça, me beija Me mostrar pra mim o seu calor Amor 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 Mamãe, sacola